O programa de Afonso Quintas, Viagem ao Passado, pois é, desta vez não precisa sentar para ligar a rádio, basta assistir o flash e acompanhar a venda de CD da mesma. O que é que ele fez vir comprar o CD do Afonso Quintas? É, pai, é que eu sou fã do programa do Afonso Quintas, Viagem ao Passado. Certo, certo. Realmente eu ouço todos os sábados esse programa. O Quinto Atado, parabéns. É um miúdo que, pronto, a gente estima muito. Gostamos muito do programa dela. É o culminar de um trabalho cujos frutos estão aí à vista. As pessoas virem para aqui e comprarem o disco. O que é que tiveram essa iniciativa? Sei que já tem o volume 1, o 2 e saiu 3 depois de muitos anos. Depois de muitos anos, com certeza. Pegando na tua deixa, a nossa intenção é de rever aquelas músicas antigas, não é verdade? Já me estão a cobrar há quase 4 anos, não é? Nós lançamos o volume 1, o volume 2 e este volume 3, na verdade, está pronto já há uns 3 anos. É de louvar, né? Para nós, os mais velhos, há muitos anos que não e nunca mais ouvimos certas músicas, que só ouvimos no programa dela. Porque até são músicas que o tempo não apaga, não tem altura. Poderia ser hoje, como está a acontecer, como poderia ser mais daqui a um ano e as pessoas continuariam a gostar de certeza absoluta. É um projeto muito bom. Eu sempre gostei. Olha lá, vim comprar, já tive o primeiro, se eu tive o segundo, eu sou o terceiro. Se vir o quarto, o quinto, eu estou sempre aqui. O que nos fez lançar esse projeto é reviver o passado. Acho que é bom passar esse domingo para os jovens, de forma que eles possam saber como é que as músicas eram feitas naquela altura. Espero que, sinceramente, nós os jovens possamos fazer coisas idênticas para enaltecer ainda mais a cultura nacional. Maravilha! Esta música é do rei ali, este aqui mesmo. Não, a intenção não era essa, não era estarmos aqui hoje a assinar os listos, mas vamos poder fazer isso. Entretanto, daqui a pouquinho eu vou mesmo conversar. Vou conversar com os cotas que eu convidei para estarmos aqui. E atenção, os nossos dois terminais telefónicos e Líseo. Tivesse que pedir alguma música para tocar do passado, qual seria? Uma ou várias? Uma em especial. Opa, seria uma do David Zé. Eu precisava era de ouvir o café. Acima, David Zé seria muito bom. Qual é o título? E o verso flash consegue fazer essa magia. E são muitas boas. Qual diria do David Zé? Santo Antônio. Não é do quem? Café, olha. Café, se não me engano, é do Franco. Olha, para falar a verdade, uma das músicas que eu muito gosto é uma que está ali, África Bandeco, do Papawendo. Gosto muito daquelas músicas. E eu tento transmitir também aos jovens, pelo menos nas minhas atividades. Eu vou pôr também algumas músicas dos mais jovens para os jovens que estão perdidos no house music. Também gosto. Santo Antônio, consegue cantar um bocadinho? Como é que é? Afrika Bandeco, do Papawendo. Sou muito fã desse programa, especialmente pelo realizador do programa, Cosa da Voz. Ele também odeia do Marçalho, só que ele não conhece, já faz tempo, né? Nunca me encontrei com ele assim, pessoalmente. Primeiro que eu conheci o Afonso Quinta já há muito tempo. Morávamos quase no mesmo bairro, mas ele nem sabe, né? Eu posso dar diante, é que ele está lá. Ah, está bom. E de que lado é que ele está? Está daquele lado ali. Vai assim, à esquerda. À esquerda, né? Sim. Então vou em encontro dele. Duas ou três horas atrás, houve um senhor que cá chegou, que a música, se a memora não me falha, acho que era a número seis. Tango dos Barbados. Sabe o que é que eu disse? Que foi esta música que abriu o salão já há muitos anos, quando casou, e que quando chegasse a casa, havia de pôr, ia pegando a sua mais velha e ia continuar a dançar. Como é que foi feita a seleção deste CD? Sei que são muitas músicas antigas e que muita gente gosta de relembrar. Como é que foi feita? Olha, são basicamente as músicas que tocam no programa Viagem e o Passado da Rádio Luanda. Temos duas músicas, três músicas angolanas no disco, que nos foram cedidas pelos próprios artistas, que é o caso do Carlos Lamartine e do meu queridíssimo amigo, que Deus o tenha, Vato Costa. Só para você ter uma ideia, a parte desta seleção também foi com a ajuda do Vato Costa que eu fiz, com a ajuda do Mangália, com a ajuda do Giro Lourenço. Portanto, são músicas que os próprios escoltas foram pedindo porque ouviram na sua juventude e são músicas que, na maior parte, infelizmente, não foram editadas em CD. Alô, quem está em linha? Boa tarde. Com quem tenho o prazer de falar? Então, Sr. Sebastião, o que é que manda, meu cota? O que é que manda? Já ouvi dizer que tu consegues imitar muito bem o Afonso Quintas. Eu não costumo dizer imitar, eu digo que eu bebi da experiência dele, vou fazendo um trabalho e graças a Deus as pessoas vão gostando. Estou mais aqui, estou aqui mais uma vez a testemunhar, a fazer um trabalho de protocolo em forma de aprendizado. Mostra ainda este beber da cultura do Afonso Quintas. 14 horas e 25 minutos. Este é o programa da família Olana, eu viajo ao passado, o programa de recordações. E os cotas estão aqui hoje na Praça da Independência, vão poder beber do vinho. Vamos conversar com os mais velhos, vamos oferecer o vinho que nós vamos oferecendo, apesar de que, por um lado, nós vamos lutando para que as pessoas bebam cada vez menos, por outro, vou voltar a oferecer vinho aos mais velhos. Mas os mais velhos sabem, sabem, sabem beber, eles... Mas hoje vai oferecer vinho. Bastante vinho. Na verdade, nós bebemos o vinho vindo dos mais velhos, é um vinho literal em forma de cultura. Agora. Para isso. Mesmo 3. Obrigado.